Cooperativa de Campos Gerais, COPERCAM, inicia a produção de leite pasteurizado que irá beneficiar a população local e da região com um produto de alta qualidade. A COPERCAM, cooperativa de cafeicultores de Campos Gerais e Campo do Meio, iniciou a produção de leite pasteurizado na sua usina de beneficiamento de leite, que opera dentro das normas exigidas pelos órgãos competentes, na higiene e qualidade. O funcionamento da usina só foi possível após um investimento de cerca de 2 milhões de reais e gera nessa fase inicial 14 empregos diretos. Nós estamos trabalhando com o objetivo de ela se tornar rentável e com isso pagar melhor o preço do leite ao produtor. Esse é o objetivo principal. Pagando mais ao produtor, ele começa a investir mais em leite. Então a gente quer ter leite para produzir, para atender mercado e também para continuar no processo de fornecimento de leite para outras empresas, porque você tem duas fontes de receita. Todo o processo segue uma rígida norma, desde a captação do leite nas propriedades rurais que chegam em caminhões tanque, que são lavados antes da coleta do leite. Também é feito o controle da qualidade do leite, que é recebido através de testes no laboratório da usina. Aqui no laboratório a gente faz testes físico-químicos, faz alguns biológicos também para detectar se o leite tem alguma fraude, se tem água nele e para segurar a qualidade para quem está bebendo em casa esse leite. Com uma produção inicial de 2 mil litros de leite envasados por dia, o objetivo da usina de beneficiamento de leite é alcançar 10 mil litros. Hoje o laticínio está fazendo mal em prol da cidade. Esse leite pasteurizado vai trazer para nós um benefício em qualidade e saúde para toda a população, na qual não era atendido, pois não havia nenhum pasteurizador na cidade. Cerca de 40 pequenos produtores são fornecedores para a usina de beneficiamento da cooperativa, como José Nivaldo, que está animado com a produção do leite pasteurizado. Ele tem uma produção diária de 200 litros que são destinados à cooperativa. Nossa expectativa é de melhora, porque se vai aumentar a produção, vai ensacar, vai pasteurizar, vai fazer, vai melhorar para nós. É o que a gente pensa, o pensamento da gente. Os investimentos na produção e comercialização já podem ser vistos nas ruas da cidade através do carro de distribuição. Além do leite, são produzidos queijos de vários tipos que em breve estarão disponíveis para consumo em toda a região. A produção de queijo deve aumentar bastante. Também vai ter lançamento de queijos finos, que começa a produção a partir de setembro. E com isso vocês esperam também outros produtos derivados, iogurtes? Para o ano de 2012, com certeza, estarem lançando bebidas lácteas, iogurtes, também até a manteiga, como a marca Copercan projeta para o ano de 2012. E com certeza, estarem lançando bebidas lácteas.